Eu só queria poder ajudar. Eu sei o que é ser um líder novo com novas responsabilidades. É? Essa é uma coisa que nós dois temos em comum. Vivemos assim Nascemos pra liderar Ninguém falou que era fácil Eu sei que vou tropeçar Mas vai se levantar Mais forte vou ficar Seguir o ideal De honra até o final Na trilha da honra nós iremos prosseguir Com coragem nós vamos conseguir Na trilha da honra vamos seguir sem medo Esse é o nosso lugar Tem muito pra fazer Nem sempre dá pra resolver Eu quero achar forças em mim Está dentro de você É mais do que esperava É bom você vai gostar Eu vou me esforçar Eu sei que vou me orgulhar Na trilha da honra Vamos seguir sem medo Esse é o nosso lugar Nunca pensei em ser um herói E eu nunca pensei em ser um rei Mas sei que está dentro de nós Não dá pra se esconder Se esconder Na trilha da honra nós iremos prosseguir Com coragem nós vamos conseguir Na trilha da honra vamos seguir sem medo Seguir sem medo Esse é o nosso lugar Esse é o nosso lugar A trilha da honra A trilha da honra A trilha da honra A trilha da honra O que é isso?